Fala galera, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite, já depende do horário que você está vendo esse vídeo Tem algumas orientações pra passar pra vocês aqui sobre essas motos que acabou de chegar Como vocês já estão vendo no título do vídeo, tô aqui pra mostrar pra vocês essa BIS 125 2022, modelo 2023 Galera, dá uma olhada só, que maravilha de moto que chegou pra gente aqui Acabou de descer do caminhão, o pessoal já tá colocando elas ali pra dentro Olha só mano, ainda com os plásticos aqui, acabou de descer galera, acabou de chegar Modinha zera, olha aí, com todas as peças, acessórios, tudo aqui guardadinho dentro dela Galera, vou explicar pra vocês tudo sobre essa moto aqui, sobre essa BIS 125, tá? Modelo 2022, 2023, tá galera? Como que vai funcionar a aquisição dela Mas já tá me chamando bastante atenção também aqui a pintura dessa moto, mano Olha só isso aqui, a Titan, olha só o brilho dessa pintura, né? Linda ou não é, né galera? Galera, é o seguinte, trabalho aqui na Honda, sou aqui especialista em consórcio Pronto pra realizar o seu sonho, tá tirando a sua moto zero quilômetro Então vai ficar a dica aí pra vocês galera O consórcio Honda, ele é nacional, então independente da região onde você é Você pode ser de qualquer lugar do Brasil Eu sou o cara que vai realizar o seu sonho, tá tirando a sua moto zero quilômetro Então fala diretamente comigo, vou deixar o WhatsApp aparecendo aqui, ó 7799-947-0693, tá na descrição aí Você pode entrar em contato comigo, tá fazendo a sua simulação E de repente, logo logo você vai tá aqui, ó, saindo de moto zero quilômetro, tá galera? Só depende de você, fala comigo que eu consigo te ajudar E galera, dá uma olhadinha nos detalhes dessa moto aqui Dessa bis 125, que mudou, na verdade, né? Vocês estão vendo aqui que ela está sem retrovisor Ela tá toda aí sem montagem nenhuma Uma vantagem que a gente já conseguiu aqui fazer a abertura do baú Pra mim tá mostrando alguns detalhes que já vem aqui incluso nela, tá galera? Então, retrovisor vem tudo aqui, kitzinho de ferramenta também Já vem guardado Galera, é uma moto que ela vem com freio a disco aí na roda dianteira, tá? Ela vem com freio a tambor na roda traseira Vou mostrar aqui os comandos do painel pra vocês conhecerem E se familiarizarem aqui com o painelzinho dela Ela conta com esse painel aqui digital, tá galera? Temos os comandos aqui também É porque não dá pra ligar agora, é porque não dá pra fazer a ativação dela Não é como ela acabou de chegar O pessoal lá dentro, ele vai fazer a ativação da bateria Então não dá pra ligar ainda Vamos lá Farol alto, farol baixo, buzina, seta direita, seta esquerda Aquele grande, não vamos falar defeito, né? Mas aquela grande característica que tinha nas motos antigamente Era de você ligar ela no pedal Essa daqui, galera, é totalmente diferente, tá? Você consegue ligar ela por partida elétrica É isso mesmo, galera Olha só Partida elétrica Isso aí não é vantagem, não é? Você toca aqui, a moto já liga Chave dela, tá galera? Com trave de guidom Já vem tudo aqui também incluso pra vocês Se eu me recordo bem Ela tem um suportezinho Deixa eu só achar aqui Deixa eu dar uma olhadinha Se ela já vem incluso também Ela tinha um suportezinho, galera Pra... Cadê, mano? Ah não, essa daqui não tem Tem, tem sim Ela já vem com suportezinho pra carregador USB, galera Carregador USB você vai colocar aqui, ó Na verdade já tomadinha É 12 volts, tá? Então aqui você vai conseguir fazer o carregamento Do seu celular E qual é a vantagem aí, né, galera? Bom, aqui o baú dela É a carga máxima De 10 quilos Então de repente Vamos pôr nesse tempo chuvoso que a gente tá, né? Você vai pro trabalho E aí de repente começa a chover O que que você faz? Você para no posto de gasolina Abre o baú Tira daqui a sua capa de chuva Se veste E vai pro seu trabalho tranquilo A gente que gosta de motos A gente sabe que a gente corre esse risco De se molhar na chuva Então de repente começou a chover Abri o baú Tirei a capinha Coloquei Parei no posto de gasolina E fui para o meu trabalho Ah, mas eu cheguei lá no meu trabalho Não trouxe o carregador do meu celular E eu preciso do meu celular pra trabalhar O que que eu faço, mano? A BIS-725 Pode solucionar os seus problemas Como? Através da tomada de carregador aqui 12 volts Onde você consegue estar fazendo o carregamento Do seu celular Sem prejudicar aí a vida útil Da bateria da sua moto Porque ela já é feita justamente pra isso Então Moto excelente Ótimo valor de revenda Principalmente pra quem quer aí, galera Olha só o detalhe Pra quem quer uma moto Pra trabalho Pra correria Pro seu dia a dia Uma moto dessa aqui é excelente Vale a pena demais Era uma moto que antigamente era conhecida Por estar na graça das mulheres, né? Geralmente o pessoal falava Ah, BIS é moto de mulher Mas não, viu galera? Vou falar pra vocês O que tem aí de homem hoje em dia Adquirindo Essas motos aqui Não é pouco E principalmente por essa vantagem, né? Dela já ter já esses benefícios Tomada 12 volts Partida elétrica Ela já tem esse farol aqui Não é o farol É... Em LED, tá galera? É o farolzinho É... Já comum mesmo Que a gente já conhece E esse painel dela digital Você conta aí Com triper Marcador de velocidade Quilometragem Indicador de... É... De neutro, tá galera? Farol alto também É... Injeção eletrônica Então tudo, tudo Já vem todas as informações Incluídas aí E esse fundo dela Que deixa ela bem agressiva Né galera? Dá uma olhadinha só Nesse fundo Da BIS 125 É... Modelo 2023 Lindo, né galera? Então Moto linda, excelente Acabaram de chegar O tanto de moto Que chegou pra gente Galera Olha o tanto de moto Que acabou De chegar pra gente aqui Muita moto A galera já tá colocando ali pra dentro O pessoal tá jogando duro Vamos pra cima Porque galera Eu consigo sim Te orientar pelo caminho certo Pra você tá saindo aqui De moto zero quilômetro Eu costumo dizer Que eu não trabalho Com produtos motos Tá galera? Eu trabalho com produto consórcio E através do consórcio Eu consigo te contemplar Pra você sair daqui De moto zero quilômetro Porque o caminho é muito fácil Tá? Você só vai precisar Entrar em contato comigo Fazer o seu planejamento Consórcio na verdade É um planejamento Então você vai entrar Em contato comigo Entra aí O WhatsApp Tá na descrição Tá nos comentários também Fixado aí no topo Lá eu vou te passar uma orientação Vou te mostrar o caminho Falar o caminho é esse Faça por isso Dá o seu lance E oferta tal dia Que a gente consegue Dar andamento Pra realização Do seu sonho De tá tirando aí A sua moto Zero quilômetro Tá galera? Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tô aqui pra ajudar vocês DPN77 hoje Diretamente da Honda Pra tá auxiliando vocês E fazendo nada mais Nada menos Do que aquilo que a gente ama Falando sobre motos Com o nosso canal de motos Trabalhando com motos E realizando o sonho De pessoas Que querem adquirir As motos zero quilômetro Então Vem junto comigo Que eu tô aqui pra ajudar vocês Nesse percurso Pra vocês estarem Tirando a sua moto zero quilômetro Através desse processo aí Tá? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixa seu like aí abaixo Curte, comenta, compartilha E se inscreva E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E fui Fui Tchau 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 Tchau